Eu vou falar sobre o Rodrigo Faro, ele está fazendo filme, vai ser lançado agora o filme do Silvio Santos. E aí, a caracterização ficou boa ou não ficou? Você pode opinar no arroba Gazeta Mulheres, entra aí, faz parte dessa hora da fofoca que faz toda a diferença. Olha, eu vou te falar, eu lembro que o Heitor trouxe a primeira foto dele. Em primeira mão a foto a gente viu, até a gente deu um desconto que a gente falou, ah, está começando, vai melhorar. De repente é uma primeira, como é que fala, teste da peruca. Vocês acharam que era teste? Nossa, acho que o teste passou. Começa por essa então, que isso é o assunto. Vou dar só um negócio assim, você que vai fazer uma peça, um teatro, vai fazer alguma minissérie, gente, tome muito cuidado na hora da caracterização. Isso é muito importante e se não tiver bacana, coloca o seu projeto Averna Vios. Eu estou falando do Rodrigo Faro, caracterizado de Silvio Santos. Você não viu? A gente tem um trechinho para mostrar para você. É um filme que vai estrear no segundo semestre, vai contar a história do Silvio Santos, mas eu particularmente achei que a caracterização não ornou. Não só você, né? Muita gente já criticou, né? Vamos ver o teaser, então? O teaser, o teaser. Eu não vi ainda, quero ver. O que você chama? Teaser. Teaser. É um pedacinho? É um pedacinho. É um trailer. Então, ver se ornou. A chaleira vai pintar. Ah, o teaser é uma edição do trailer. Isso. Tá bom, vamos ver então o teaser. E aí? O que aconteceu ontem, gente? E aí? É só o teaser. Ah, não acredito, ele não vai falar? Não. Só vai falar e quando... Ah, agora tá dando pra ver melhor, porque eu falo, gente, mas só tem pra ver a cara dele aqui, assim, eu vi que era o Rodrigo Faro só, naquele teaser. Eu vi o Kiko. Eu vi o Carlos Villagran. Muita gente falou isso mesmo. Eu vi o Kiko. Serei muito sincera, eu vi o Kiko. Olha isso, gente. Se tiver como colocar frisado a parte do teaser que mostra o rostinho ali, ó, ó lá. Eu vi o Kiko, gente. Como que é o Kiko? Carlos Villagran. Carlos Villagran. Carlos Villagran. O que é que deixaram ele tão bochechudinho, assim? Tá muito Kiko, né? Mas aquela outra foto, deixa eu ver. Aqui tá o Silvio do lado e ele do lado. Ó, o pessoal tá vendo o teaser agora. Tá destrambelhado. Tá destrambelhado. Essa tá pior ainda, porque dá pra ver até a emenda ali da testa. Tá mesmo. Mas e esse capacete na cabeça dele. Então, e aí, sabe o que eu acho? O Rodrigo Faro vai ter sempre cara de Rodrigo Faro. É. Né? Não fica complicado? Porque você pega uma pessoa que tem o rosto tão marcante pra interpretar alguém que é tão marcante... É verdade. Você não consegue ver o Silvio. É verdade. Mas teve alguma... Eu não lembro dessa época que o Silvio usava o cabelo em cima da orelha. Teve uma época que ele usava esse cabelo assim? É que ele... Acho que ele nunca usou costeleta, né? Pelo que ele lembra. Olha ali, ó. A orelha dele aparece toda. Então, mas talvez aquela seja uma cena mais antiga. Dos anos 70, 80, alguma coisa assim? É, porque o filme é um recorte específico, né? De quando aconteceu o sequestro da filha do Silvio. Vai retratar basicamente essa parte da vida do Silvio Santos. É verdade. É, começa desse jeito. Começa no sequestro. Isso. E depois vai desenrolar, vai entrar... Igual ele tá falando, o Manuel. Ele tá falando, o Manuel de Nóbrega. Isso. Que é o pai do Carlos Alberto de Nóbrega, que foi importantíssimo na carreira do Silvio Santos. Ele era um radialista muito famoso, pra quem não lembra ou não sabe. Mas o Manuel de Nóbrega, ele era o cara do rádio. E o Silvio começou como locutor de publicidade, ainda na Rádio Nacional. E aí ele foi conhecendo, foi cativando. E tudo aconteceu por causa de um golpe que o Manuel de Nóbrega sofreu com a empresa, né? Que entregava os prêmios, eram estrangeiros que sumiram com o dinheiro. E posteriormente, o Silvio Santos falou, eu te ajudo nesse negócio. E o Manuel falou, se você me ajudar e se você conseguir, o baú da felicidade é todo seu. E aí ficou pra ele a empresa, não é? Do Silvio Santos, que fez com que o Silvio se tornasse um dos maiores empresários do nosso país. Que coisa, né? Olha, tem cada comentário maravilhoso aqui nas redes sociais. Tem, tem. Do que acharam? Tem um monte de comentário maravilhoso. Tem gente falando assim, gente, mas tá parecendo o Rodrigo Faro. Tipo, mais velho. No futuro, exato. E de fato, parece o Rodrigo Faro no futuro também. Porque é, né? Porque é. Isso também. A Thaís Mesquita. Ai, perdão, Lina. Não, imagina que ela tá falando uma coisa muito boa. Nada a ver com o Rodrigo Faro do Silvio Santos. O povo não tem estrelho em casa, não. Putz, grilo. Parece o Raul Gil mais novo. Ai, é verdade. Desculpa, tio, eu te cortei. Não, imagina, pelo amor. Não, eu ia falar isso. Eu acho que quem fez a escalação dele errou. Porque acho que tinha que ser uma pessoa anônima no sentido de um ator de teatro. Concordo. Não é? Não dá pra você colocar. Exato. Não é? É verdade. Em toda razão. O nome dela assina, né? Você vê ele fazer a propaganda de uma loja de imóveis, você vê a assinatura Rodrigo Faro. Você não vê? Você vai olhar a imagem, é que nem quando coloca dublador famoso, coloca Luciano Hulk pra dublar pra personagem de infantil. Você não vê o personagem mais, você só vê o Luciano Hulk ali. Eu ia te falar isso. Eu ia te falar isso. O Luciano Hulk, ainda que a voz dele não é tão característica, quer dizer, é também, porque ele tem aqueles trejeitos e tal. Mas, por exemplo, o Olaf. É impossível não ver o Fábio Porchat na sua frente. É impossível assistir Frozen sem ver o Porchat falando no lugar do Olaf. Então, não é legal. Você fica com a imagem muito linkada, né? E esse caso do Rodrigo Faro, eu acho que quem for assistir vai ver o Rodrigo Faro, não vai ver o Silvio. Infelizmente, eu acho que foi muito feliz. E tinha que, além de ser uma pessoa de teatro desconhecida, do grande público e tudo mais, alguém que conseguisse trazer naturalidade pra esse personagem, porque a coisa mais fácil que tem é você trazer o Silvio Santos pra uma caricatura. Sim, isso também. Porque ele é uma das pessoas mais imitadas do Brasil inteiro. Sim. Então, assim, já fizeram ele de tudo quanto é forma, né? Caricato, com careta, tentando fazer o mais fiel possível. Então, tinha que ser alguém que trouxesse naturalidade pra esse personagem, né? É, como no caso do... que eu ia falar, do Didi, que vai ter agora o musical no teatro, né? Dos Trapalhões. É, o Trapalhão, alguma coisa assim, não me lembro o nome do musical. E o ator escolhido foi um ator que tem uma semelhança, é um ator de musical, não me ocorre o nome agora, me desculpa. Rafael Aragão. Obrigada, Rafael Aragão. Acaba tendo até o sobrenome do Renato, mas não tem nada com ele. E que tá fazendo... vai fazer muito bem. Então, acho que o Silvio... Foi essa foto, tia, a primeira que foi divulgada, que eu divulguei aqui. Foi essa a primeira imagem que a gente teve da caracterização. Gente, não dá. Eu acho que o pessoal foi pelo lance do Silvio Santos, quando o Rodrigo foi receber o troféu imprensa, o Silvio falou, olha, mas você é um bom comunicador e não sei o quê. E da outra vez ele já tinha sido sondado e ele pediu autorização pro Silvio e foi. Porque o Silvio sempre teve... Nesse exato momento... David, você é fantástico. Nesse exato momento que foi receber, o Silvio encheu o Rodrigo Faro de elogios, só que tem um problema. Olha lá, tá vendo? E foi pedir autorização no programa, aquela coisa toda. Só que não... Fez a mãozinha igual. Olha, sem caracterização, o Rodrigo parece mais o Silvio Santos do que com caracterização. É verdade. Desculpa falar, eu não tô depreciando quem fez a caracterização, mas eu acho muito arriscado quando você pega uma pessoa do tipo Hebe Camargo, Silvio Santos, Raul Gil. Essas pessoas, elas são gigantescas. Se você não faz com primor, vira caricato. Vira um negócio, sabe, aquele negócio... Também com todo respeito a quem faz porta de loja, porque o Silvio Santos eu acho que é o artista que o povo mais usa pra fazer, mas parece aquele artista de porta de loja. Não precisa. O rapaz que fez a peça do Silvio Santos, também não recorre o nome, é musical? O Velson Souza. Como chama? Velson Souza. Ele seria ótimo também. É, ele mandava muito bem mesmo. Ele fazia muito bem, muito bem. Não teve um outro ator que fez o Silvio Santos naquele filme que a família não gostou muito? O Chachá. O Chachá. Foi na série. Ele foi bem, na série. Ele foi bem, ficou menos caricato, como é que foi? É que a série vai pra uma coisa muito que não existe. Então, eu não achei tão bom também. Eu não curti muito a série, nem as interpretações assim. Que também é um rosto muito conhecido, volto a dizer. Também, eu vejo ele ali. Então, é a mesma coisa que a gente também até é redundante, né? Quanto é desconhecido, eu acho que é melhor pra pessoas, figuras tão icônicas. O Bugu também tava caracterizado muito mal nesse daí do Chachá. E a história também, né? Não foi legal, a família também não gostou. Enfim, vamos ver se a família vai gostar também no filme agora. Então, além de ser uma questão de caracterização, no caso, vocês acreditam que a escolha da pessoa foi bem feliz. É o que eu falo, não é pelo talento do Faro, né? É pela questão do rosto em si. Isso é muito fácil da gente saber quem é.